A noite, quando a cidade inteira escurece, Laura sobe para seu quarto, acende o abajur, vai até a janela e olha as estrelas lá no céu. Um dia ela disse, caiu, eu vi que caiu. Ela coloca seu casaco, pega a lanterna e vai procurar uma estrela com a ponta quebrada. A pontinha da estrela, ela leva a estrela para seu quarto, coloca um curativo na pontinha quebrada. Laura fica tão feliz, ela canta para sua estrela, dança, brinca com a estrela, mas está cansada. Coloca a estrela do lado do seu travesseiro, deita e dorme. No outro dia, assim que Laura acorda, a primeira coisa que ela faz é olhar para o lado e a estrela desapareceu. Laura fica muito triste. Papai tinha feito bolo para o café da manhã, ela não quis comer. Na escola, nem prestou atenção no que a professora ensinou. O almoço, papai tinha feito batata frita, Laura não quis. A tarde, nem saiu para brincar com os amigos. A noite, quando a cidade inteira escureceu, Laura subiu para o quarto, acendeu o abajur e olhou dali. A estrela estava lá. Ela esqueceu que a estrela não aparece durante o dia. Mas a estrelinha estava perdendo brilho, precisava voltar para casa. Como mandar uma estrela para o céu? Já sei. Balões de aniversário. E Laura pega o azul, o vermelho, o branco, dá uma grande laçada, amarra na ponta da estrela, vai até a janela e solta. E a estrelinha vai subindo, subindo lá para o céu. Laura novamente dorme. E no outro dia, assim que acorda, ela acorda com muita fome. Ela toma leite, toma café, come pão, come bolo. Na escola, além de aprender tudo o que a professora ensinou, ajudou todos os amiguinhos. Na hora do almoço, comeu arroz, feijão, brócolis, batata frita. À tarde, ela brincou de montão com os amigos. E à noite, quando a cidade inteira escurece, Laura sobe para o quarto, vai até a janela e vê que tem em manual, tem uma estrela que brilha só para ela. Assim como você, também tem uma estrela que brilha só para você.